Jogo Vai Ronaldo É Rodrigo Neves O jogo é dançando gente, ele não para não Não para, não para, não para não Puta com medo Meu priminho, meu priminho É ele Caralho, Gustavo, eles estão subindo o morro Mariana, dá um chapuco aqui Seus pães, seus pães Vai Mariana, manda beijo Aê Mariana, valeu Pode Mariana, doutor Manda um bote, isso, vai Manda um bote, isso, vai Manda um bote, se eu te pego A dobra, se eu te curar Delícia, delícia Assim você me ama